Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa agora aqui pela TV8 a última reportagem destacando o torneio da série Challenger da ATP, este evento que foi realizado nos Estados Unidos, o Challenger de Champaign, o estado norte-americano de Illinois, o JSM Challenger of Champaign-Urbana, temporada 2019, sétimo dia de jogos, partida realizada no domingo 17 de novembro de 2019, confronto envolvendo dois tenistas dos Estados Unidos, Jeffrey John Wolfe, também conhecido como JJ, aí está o JJ, Rota Rota Lobo, não vou imitar um lobo aqui, nem pensar, enfrentando a Sebastian Korda, tenista de sobrenome muito conhecido no circuito do tênis, já que Sebastian Korda, o novato norte-americano, é pai do tcheco Peter Korda, ex-número 2 do mundo. Aliás, ele é filho de outra tenista, também da eburga tcheca Regina Raichir Tova, não tão conhecida, mas enfim, o casal de tenistas, Peter Korda e Regina Raichir Tova, fizeram nascer aí Sebastian Korda, que vem aí começando no circuito como profissional, é a terceira temporada já de Sebastian Korda no circuito, e só espero não chamá-lo de Peter Korda, aí já seria demais, né? A partida a ser disputada é melhor de 3 sets, vamos trazer este jogo final em Champaign, nos Estados Unidos, no formato compacto, e vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez na narração. E aí vocês já estão vendo a chave da competição, o Korda teve algumas dificuldades para chegar à final, precisou de duas partidas para vencer seus adversários no terceiro set, já o Wolf perdeu apenas 1 set até o momento. As semifinais foram tranquilas para ambos os finalistas. Aí vem o Sebastian Korda junto à rede, você está vendo aí a tabela com a premiação da competição, o campeão, 54.160 dólares de premiação total, o campeão receberá 7.200 dólares mais 80 pontos, este é um torneio Chaunin de 80, e o finalista 4.240 dólares mais 48 pontos. Aí vocês já estão vendo a ficha de Jeffrey John J.J. Wolf, americano, cabeça de chave número 9, tem apenas 20 anos, nascido e residente em Cincinnati, Ohio, 1,83 de altura, 79 quilos, profissional desde 2018, número 255 do ranking, quando de sua admissão no torneio, melhor ranking 241, em 7 de outubro de 2019. Premiação na carreira, ele já ultrapassou a marca de 80 mil dólares. Vai na primeira rodada, Wolf venceu a Daniel Altmaier da Alemanha 6.276, a dois americanos na sequência, Christopher Eubanks, cabeça de chave número 6, 75, 4, 6, 6, 4, a Stefan Kozlov, 6, 2, 6, 2, e na semifinal, vitória sobre Blazkabtic, da Eslovênia, 6, 4, 6, 2. Sebastián Korda entrou no torneio como cabeça 14, ele tem 19 anos, nascido no ano 2000, na cidade de Bradenton, aliás, ele é residente também em Bradenton, que fica na Flórida, cidade conhecida por ter a academia de Nick Bolletieri na cidade. 1,93 de altura, 75 quilos, profissional na terceira temporada, número 293 do ranking da ATP, melhor ranking 281, em agosto de 2019. Independentemente do resultado desta final, o Korda irá ultrapassar a marca de 100 mil dólares em prêmios. Vai na primeira rodada, Korda venceu a Benjamin Siguan do Canadá 6.163, a Emílio Gomes do Equador, cabeça 3, 4, 6, 6, 4, 6, 3, a Martin Redlisky, 6, 2, 4, 6, 7, 6, e a Alexander Brown, convidado, 6, 2, 6, 2, os últimos dois jogadores dos Estados Unidos. Este será o primeiro confronto entre Wolf e Korda no circuito. Muito bem, imagens aqui do sétimo game do primeiro set, placar parcial de 3x3, Sebastian Korda servindo em 0,30. O belo saque, bola em cima da linha e erro forçado de Jeffrey John Wolfe, 15,30. Essa é uma reportagem que a TV8 está trazendo aqui, com imagens da equipe de jornalismo esportivo da USTA Pro Circuit, que está aí fazendo essa transmissão do torneio Challenger de Champaign, em Illinois. jogou para fora na última devolução aí o Sebastian Korda, 15,40, dois breakpoints para J.J. Wolfe. O Wolfe já teve a seu favor duas chances de quebra, mas não concretizadas, e o Korda está aí zerado no quesito, e vai para o segundo saque no duplo breakpoint. Nossa, bola perto da linha, mas dentro da quadra. Bela bola aí do Sebastian Korda. O Wolfe está desconfiado, não gostou muito, mas claramente a bola foi boa. 30,40, breakpoint número 2. O Wolfe ataca o backhand de Korda. O belo ataque, e lá vem o Wolfe. Que belo voleio vencedor do J.J. Para conseguir aí, primeira quebra de saque a seu favor. Após quatro tentativas, vence o tenista Wolfe por 4x3, primeiro set. Está retornando à quadra, Jeffrey John Wolfe. Que lidera 5x4 o primeiro set, final em Champagne, nos Estados Unidos. Servindo para o set. Veja o que você vê aí, Jeffrey John Wolfe. Bola dentro do Korda na devolução do saque. E na volta, com um trapé para cima do Wolfe. Bela bola aí do Korda. Devolução impressionante de serviço do Korda, próxima da linha. E depois, na segunda bola, ele dominou e venceu. 0,15, décimo game, primeiro set. Tentou o ex, mas claramente a bola saiu na profundidade da área de serviço. Segundo saque. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez, na narração. Arriscou o segundo saque e acabou cometendo a dupla falta. 0,30. Esta foi a primeira dupla falta do jogo. Rota, rota, lobo. Está com um pouquinho de problemas por aqui. Com os serviços. O Korda precisa da quebra aqui. Mas aí sacou bem o Wolfe para os aplausos do público. Nem sei para quem é a torcida, afinal de contas são dois americanos. Mas enfim, está aí o Wolfe tentando levantar este game, 15,30. É segundo serviço. Wolfe, nascido e residente em Cincinnati. E o Korda, de origem tcheca, pai Peter e a mãe Regina Haycher Tova. Aliás, o Peter Korda, seu pai, é também o seu técnico. Que bola do Wolfe. Muito profunda. Deve ter tocado a linha. Indefensável para a Korda. 30 iguais. Temos aqui um big point. Momento importante aí para o Wolfe. Para tentar chegar ao set point. O Korda precisa ainda do break point. Ele não conseguiu nenhum até o momento neste jogo. E com esta bola, onde ele perdeu o controle do golpe de forehand, acabou cedendo aí, portanto, set point para Jeffrey John Wolfe, 40,30. Neste game está meio irregular com o serviço Wolfe. Precisa do segundo saque. E comete mais uma dupla falta. Estamos em iguais. Segunda dupla falta do Wolfe na partida. As duas neste game. Contra nenhuma do Korda que você vê aí na imagem. Saque aberto. Não foi tão profundo, mas mesmo assim o Korda que tentou fazer a devolução de Slice acabou falhando. Com isso... J.J. Wolfe chega ao segundo set point. Apenas colocou o saque em quadra. Bom ataque e o Wolfe comemora. Devolução para fora de Sebastian Korda. E aí está 6-4 para Jeffrey J. Wolfe. Jefferson John Wolfe. Edson tem que acordar, cara. Jeffrey John Wolfe. Fez 6-4 no primeiro set. E lhe deram 7 a 0 final do torneio Challenger de Champagne nos Estados Unidos temporada 2019. Vamos aqui com alguns breves números da partida. Até aqui o Wolfe teve a seu favor um percentual de pontos ganhos de 88% quando o primeiro serviço entrou. Contra apenas 59% de Korda. O Korda foi melhor nos pontos ganhos com o segundo saque. Mas aqui o que vale mais é ter conquistado a maior quantitativa de pontos ganhos com o primeiro serviço. Porcentagem de quase 30% melhor para o Wolfe. E além disso teve a vantagem de uma quebra única ocorrida ainda no sétimo game. 6-4 para o Wolfe no primeiro set. Muito bem. Nenhuma quebra de serviço ocorreu no segundo set. 6 a 6. Vamos ao tie-break. Wolfe teve 3 breakpoints. Korda teve apenas um. O primeiro dele no jogo. Mas tie-break começa servindo o Sebastian Korda. que vai sacar neste primeiro ponto. Daí por diante os jogadores irão servir a cada dois pontos jogados. O obte slice longo do Wolfe. O Korda pegou na subida e fez uma bela bola vencedora. Para fazer 1 a 0. Tie-breaks em 2019. O Wolfe com 7 vitórias e 4 derrotas. O Korda 9 vitórias e 9 derrotas. No torneio cada jogador venceu 1 tie-break. Tentou o ace. Mas a bola saiu. Segundo fiscal de linha. Nada foi contestado. Segundo serviço. Segundo serviço. Bela bola angulada de Wolfe. Korda encurtou. Mas aí partiu para o ataque. E na sequência para fazer a vencedora. Bela jogada de Sebastian Korda. Ele encurtou a devolução. Aí está o Korda avançando a rede. Partindo para o ataque. Induzindo o Wolfe fazer um voleio curto. Na volta a Korda partiu para a vencedora. Para conquistar aí o primeiro mini-break deste tie-break. 2 a 0. E segundo serviço. Devolução longa de corda. Bola fora. 2 a 1. Korda em vantagem. Tie-break. Segundo set. E vai sacar. Tie-break é um game jogado em melhor de 12 pontos. Onde aquele que vence 7 pontos com diferença mínima de 2. Vence o 7. Caso haja igualdades em 6 a 6. 7 a 7. 8 a 8. E etc. O vencedor sairá daquele que conquistar 2 pontos de vantagem. Bola tocou na fita e acabou saindo no primeiro serviço. De corda. Bola profunda de corda. O Wolf também aprofundou. Jogou lá no backhand. Corda se garantindo mesmo no backhand. Tentou angular o Wolf. Acabou fazendo com um pouco de exagero. Bola fora. Sebastião Corda lidera 3 a 1. Primeiro set vencido por JJ Wolf. 6 a 4 em 37 minutos. Devolução na rede de Wolf. 4 a 1 para Sebastião Corda. Boa vantagem de corda. É verdade. Apenas um mini-break. O Wolf se caprichar no primeiro serviço pode voltar para este tie-break com tranquilidade. Bom saque. Passa para o ataque lá no backhand. Mas o Corda está seguro. Bola alta. Perto da linha. Que bola do Corda. O Wolf numa bola angulada. E o Corda num contra-ataque impressionante. Que ponto. E agora? No contra-pé. Jeffrey John Wolf. Faz um belo ponto. Aliás. Um ponto muito bem jogado para os aplausos merecidos aos dois tenistas. Aí está na repetição. Que bola angulada é essa do Wolf. Mas recebeu um belo contra-ataque do Corda. Mas aí na última devolução. O Corda fez uma devolução curta e alta. E o Wolf partiu para a bola vencedora no contra-pé. Como você pode rever aí nesta repetição. 4 a 2 para a Corda. Aí a troca de lado após os primeiros seis pontos jogados no tie-break. Aí estão os vencedores das últimas edições. Tino Smitschek dos Estados Unidos venceu em 2012. Kenny Sandgren também americano em 2013. Adriane Manalino da França em 2014. Henry Lachson ainda da Suíça em 2015 e 2016. O Smitschek venceu novamente em 2017. E o último campeão foi também dos Estados Unidos. Riley Opelka. Bom serviço de Wolf no backhand de Corda. A bola bateu na madeira da raquete. Do Corda e foi para fora. Aí está Sebastião Corda. Filho de Peter Corda. Campeão juvenil do Australian Open 2018. 4 a 3, Corda. Hum... Madeira, madeira, madeira. E lá se foi a bola do Wolf. Uh... Rota, rota, lobo. Cometeu el error. 5 por 3, Corda. Embantarra. Mais um erro do Wolf. Agora foi na tentativa da devolução de saque. O saque é angulado aí pelo Corda. Que chega ao triplo set point. 6 a 3. Para empatar a partida. E continuar na luta pelo campeonato. Já que o Wolf venceu o primeiro 7 por 6,4. Bom serviço. Só que aí o árbitro de cadeira apontou que a bola tocou na fita. Primeiro serviço ainda para J.J. Wolf. Outra bola próxima da linha. Mas o Corda não dá moleza. Bola muito longa na devolução de backhand por parte de Wolf. Bola fora. Vence o segundo 7. Sebastián Corda. 7 a 6 com 7 a 3 no tiebreak. Para empatar a partida. 1 a 7 a 1. O Corda descontou pouco. Com relação a sua desvantagem. Nos pontos ganhos com o primeiro serviço. Mas mesmo assim. Ele teve uma sensível vantagem. Principalmente neste jogo desempate. Chegou a ter um break point. Ameaçou o serviço do Wolf para tentar vencer o set antes do tiebreak. Não conseguiu. Mas aí ele conseguiu obter uma importante vantagem durante o tiebreak. E manteve a vantagem de um in-break para vencer o segundo set. 7 a 6. Muito bem. No set decisivo tivemos duas quebras de serviço para cada jogador. E vamos para o tiebreaker. Os últimos dois games foram compostos por quebras de serviço. O Corda chegou a servir para o campeonato no game anterior. Mas perdeu a chance. Ele havia quebrado o serviço para fazer 6 a 5. Mas teve o serviço quebrado de volta. E aqui estamos no tiebreak mais um. Para decidir o campeão em Champagne. Começou servindo o Wolf. Corda fez a devolução de backhand para fora após o saque. 1 a 0 para JJ Wolf. Atualizando os tiebreaks em 2019. 7 vitórias e 5 derrotas para o Wolf. 10 vitórias e 9 derrotas para o Corda. Que agora está ao serviço. Segundo saque. No golpe de slice. Perdeu o controle e corda. Jogou para fora. 2 a 0 para Jeffrey John Wolf. Que conquista o primeiro mini-break deste tiebreak. O Wolf venceu o primeiro 7-6-4 em 37 minutos. Corda venceu o segundo por 7-6 com 7-3 do tiebreak em 56 minutos. Bola na linha de corda. E aí exagerou na última devolução o Wolf. Bola fora. Primeiro ponto para a corda neste tiebreak. O Wolf lidera 2 a 1 em saque. Tivemos uma participação brasileira em Champagne. Wilson Leite entrou diretamente na chave principal, mas perdeu logo na estreia. Para Daniel Altmaier da Alemanha por 6-0 e 7-5. Ainda é primeiro saque para o Wolf. Segundo saque. Pô, belo golpe de slice do corda, hein? Que ponto jogou o Sebastian Corda. Belo ponto. Golpe de slice profundo na paralela. O Wolf tentou cruzar para tentar conseguir a passada, mas o Corda fechou muito bem a rede e concluiu com um belíssimo voleio curto para empatar o tiebreak. Portanto, mini break devolvido 2 a 2. Só que aí, bom saque agora do Wolf. Saque bem angulado. Madeira, madeira, madeira. E lá se foi a bola de Sebastian Corda. Wolf lidera 3 a 2. Tiebreak, set final. Tornei o Challenger JSM em Champagne. Temporada 2019. Tentou o ace e aí está. O árbitro de cadeira confirma o ace. O Wolf não gostou da marcação. Saque pareceu ter sido na linha. 3 a 3. E aí temos aqui a troca de lado. Na final de duplas tivemos a vitória dos norte-americanos Christopher Eubanks e Kevin Kim. que bateram a dupla cabeça-chave número 4, formada por Ivan Hoyt, da Grã-Bretanha, e Martin Redlisky, também dos Estados Unidos, por 7, 5 e 6, 3. Ainda ao serviço, Sebastian Corda. Ainda ao serviço, Sebastian Corda. Erro de Wolf na devolução de backhand. Jogou na rede 4 a 3 para Sebastian Corda, que virta e break. E agora vai ter que jogar com o segundo saque, ele que agora há pouco teve a vantagem do mini-break tomada. Golpe de Slice venenoso do Corda. Bela bola do Wolf. Mudou para paralela, jogou para fora, apareceu. É, confirmada a bola fora. Realmente pegou com um pouco de atraso o Wolf, jogou para fora. Sebastian Corda lidera 5 a 3. E tem um mini-break de vantagem. Momento importante aí para o Corda, para tentar virar a partida. Ele que perdeu o primeiro set, mas venceu o segundo no tie-break. E o Wolf, aqui, periclitante com o primeiro saque. Tentou a passada de backhand do Corda, mas jogou para fora, angula demais. Fez uma boa pressão o Wolf. E se deu bem. Sebastian Corda tem a vantagem de 5 a 4. E com o serviço, poderá vencer a partida, caso vença os dois pontos com o saque. Vamos ver. Mas aí, comete o erro na segunda bola. Se cede o mini-break. 5 a 5. Agora temos um gigante ponto por aqui. Fez um bom saque o Corda, mas melhor ainda o Wolf na devolução. Bola na linha, praticamente, do Corda. O Wolf não gostou nada, nada, e disse que a bola foi bem fora. Não gostou nada, 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 da marcação do fiscal de linha. O árbitro de cadeira, inclusive, confirmou que a bola foi boa. Em seguida, o Wolf jogou para fora na última devolução. Sebastian Corda lidera por 6 a 5. É match point. Sebastian Corda, portanto, está a 1 ponto do campeonato em Champagne. Mas aí, serviu muito bem, aí o Wolf, saque fechado, provocando o erro forçado de Sebastian Corda. 6 a 6. Mais uma troca de lado. Esse changeover que ocorre a cada múltiplo de 6 pontos jogados no tie-break. Essa já é a segunda troca de lado. Ainda estará ao serviço Jeffrey J. Wolf. J.J. Wolf ou Jeffrey John Wolf. J.J. Rota Rota Lobo. E aí, Sebastian Corda, filho de Peter Corda, que também é o seu treinador. Peter Corda, que foi número 2 do mundo em 1998, após conquistar o único título de Grand Slam dele, o Australian Open. Ele venceu o 666-2 naquele Australian Open 98, na vitória sobre Marcelo Rios, do Chile. Bola bem profunda de Corda, na devolução de Slice. Mas aí, partiu para uma excelente devolução cruzada, Wolf. Mais uma vez, tentou o Corda ao golpe de Slice, mas a bola acabou ficando um pouquinho baixa demais. Se atrapalhou o Corda. E o Wolf lidera 7x6. Agora é a vez do Wolf chegar ao match point. Mas o saque está com o Sebastian Corda. Hum, mas agora é segundo serviço. O saque saiu bastante. Impressionado aí o garoto. Aliás, são dois garotos em quadra, né? Vem para o ataque e aí está J.J. Wolf. O Wolf, após uma devolução perto da linha, partiu para o Smash na sequência, para vencer a partida. Não se conforma o Sebastian Corda. Que ponto fez o Wolf, fazendo uma belíssima pressão junto à rede, para vencer a partida por 2x7x1. 6x4, 6x7x76, com 8x6 no tiebreaker, está Jeffrey John Wolf comemorando a vitória. Vitória na marra. Para os aplausos do público, foi um belo jogo de tênis, que durou 2 horas e 29 minutos. Aí está o Jeffrey John Wolf, provavelmente sendo cumprimentado pelo seu treinador. Pode ser que seja a mãe dele, enfim. Aí está a vitória do Jeffrey John Wolf, numa partida equilibradíssima por 2x7x1. 6x4, 6x7x76. O primeiro tiebreaker, o do segundo set, o Corda venceu pela parcial de 7x3. E o Wolf venceu fazendo 8x6. Ele que chegou a estar em grandes apuros. O Corda chegou a liderar por 5x3, mas acabou vacilando. O Wolf teve que salvar, inclusive, o match point. O Corda chegou a fazer 6x5, mas depois deu a volta. E no match point, quebrou o saque do Sebastian Corda para vencer a partida por 2x7x1. 6x4, 6x7x76. Já já tem a cerimônia de premiação. Mas antes disso acontecer, vamos trazer aqui os números finais em suas estatísticas. O Wolf com 6x5, 6x5, 60% de primeiro serviço, 81% dos pontos ganhos com o primeiro saque e 39% com o segundo. 4 quebras em 12 oportunidades e 117 pontos. O Corda com 6x5, 2x5, 58% de primeiro serviço, 72% dos pontos ganhos com o primeiro saque e 54% com o segundo. 3 quebras em 7 chances e 120 pontos. O Corda fez 3 pontos a mais, mas acabou sendo vencido 2 horas e 29 minutos. O campeão, portanto, Jeffrey John Wolf dos Estados Unidos. Cabeça de chave número 9 em Champagne, nessa partida equilibradíssima diante do jovem Sebastian Corda, no circuito pela sua terceira temporada. 2x7x1, 6x4, 6x7x76. Bom, o Corda foi para o vestiário e voltou, o J.J. Wolf foi para o vestiário e foi a vez dele. Com isso, a cerimônia de premiação vai atrasar. Isso significa dizer que já vamos encerrando por aqui a cobertura diretamente de Champagne nos Estados Unidos. Challenger de Champagne, de categoria 80, e que você conferiu na TV8 com imagens vindas da transmissão da equipe de jornalismo esportivo da USTA Pro Circuit. Esta foi a última reportagem de 2019 sobre o Challenger Tour da ATP aqui pela TV8. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri